Música A Universidade Fevale e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos, a AGDI, vão realizar a segunda etapa do projeto Extensão Produtiva e Inovação. O projeto vai atender gratuitamente 200 empresas do Vale dos Sinos, com consultoria nas áreas de gestão, ambiental e melhoria de processo produtivo e inovação. Um projeto identifica ninhos de aves presentes no Campos 2. Placas ajudam a sinalizar os ninhos mais vulneráveis e a preservar as espécies. Ao caminhar pelo pátio, às vezes fica difícil perceber, mas ali, aves constroem ninhos de diversos tipos, com materiais como folhas e até mesmo lixo, sobre o solo ou escavados. Pequenos e despercebidos, os ninhos se espalham pelo campus, pendurados em árvores, camuflados entre os galhos e até em buracos no solo. Eles são vigiados de perto. Partindo da preocupação em preservar os ninhos, presente em locais imperceptíveis do campus, o projeto desenvolveu placas para identificar e apontar os ninhos nos lugares mais vulneráveis, como o ninho do Quero Quero e da Coruja Buraqueira. O projeto foi resultado de uma parceria entre esta bióloga, o Laboratório de Zoologia e o Departamento de Marketing da instituição. Observei que elas ficavam vulneráveis à presença humana, ou seja, passar por cima de ninho, que eles não percebem. Então, surgiu a necessidade de colocar placas avisando onde estão os ninhos, para preservar, para cuidar. Pessoas que usam o estacionamento da Fevale, pessoas da jardinagem, da manutenção, acabam não vendo esses ninhos que estão no chão, que são até ninhos muito imperceptíveis, acabam até pisando em cima deles, ou acabam atrapalhando, então, na história natural dessas espécies no campus. De acordo com a bióloga, a Fevale é um ambiente muito favorável para que as aves possam construir seus ninhos, já que se trata de uma zona intermediária entre o espaço urbano e a mata preservada. Cerca de 40 espécies vivem ou passam pelo local. Por isso, quem passeia pelo campus deve redobrar o cuidado para não perturbar o lar delas. Respeitar, não ir lá ver, porque tu pode ou passar em cima ou estressar os próprios ninhos que já nasceram. E é uma coisa, então, mínima, simples e que vai ser muito benéfica para esses indivíduos. A Universidade Fevale contratou um artista plástico para homenagear os 30 anos do curso de fisioterapia. O artista reproduz obras que retratam o fundo do mar com seus vários detalhes. Aqui está o Adriano Mayer, artista plástico, morador de Novo Hamburgo, que está realizando a arte painel aqui na parede da piscina da fisioterapia. Então, Adriano, de onde surgiu a ideia dessa imagem aqui? A imagem foi escolhida pelo pessoal da fisioterapia e pela direção aqui da Fevale, com o intuito de enfocar essa parte do fundo do mar. Então, foi escolhida uma imagem, foi tirada da internet, mas pode ser tirada de qualquer outro meio de impresso. Ou então, pode ser criado também de acordo com o que o cliente precisar. E quais as técnicas que tu está utilizando para fazer essa obra aqui? Eu utilizo a aerografia, que é a pintura com um compressor de ar e um aerógrafo, ou pistola de pintura, pincel também, como antigamente se usava, e muita imaginação para poder adequar ao ambiente e ter um resultado bem positivo no lugar. E quanto tempo para finalizar a obra, Adriano? Aqui em torno de quatro dias para executar toda a obra. Aqui tem uma certa dificuldade por questão da umidade, dificulta um pouco, atrasa um pouco, mas, em média, é um trabalho de quatro a cinco dias de execução. Obrigado, Adriano. Parabéns pelo teu trabalho. O programa de residência multiprofissional da Fevale está com inscrições abertas. No total, são 22 vagas distribuídas entre os enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Os profissionais que tenham interesse em participar do programa podem se inscrever até o dia 26 de novembro pelo site da Universidade Fevale. Na última semana, aconteceu na Universidade o oitavo Seminário Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial e o sexto Seminário de Materiais. As atividades tiveram como foco a área dos elevadores. As indústrias de elevadores que têm se instalado no Rio Grande do Sul possuem uma crescente demanda e os seminários, que ocorreram do dia 4 de novembro até hoje, dia 7 de novembro, oferecem aos estudantes e profissionais das áreas de engenharia e processos industriais um espaço para discussão da temática. A ideia do seminário é congregar os alunos com a comunidade dos engenheiros, dos profissionais e também propiciar a eles uma formação um pouco diferenciada. Os seminários promovem um espaço de discussão acadêmico-profissional ligado ao processo de industrialização e manutenção de elevadores. O seminário surgiu da necessidade de criar uma discussão relacionada ao forte crescimento das indústrias de elevadores da região. Essas indústrias, que cada vez possuem uma demanda maior, precisam cada vez mais de profissionais das áreas de engenharia para atuar nessa área. Particularmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um crescimento muito grande com a instalação de mais duas empresas multinacionais do segmento. Então agora a gente tem três grandes empresas instaladas aqui no Rio Grande do Sul. Muitas outras menores, mas também importantes e dezenas de fornecedores dessa indústria, dessas indústrias. Então isso cria uma necessidade pessoal de formação de mão de obra, de engenheiros, de técnicos muito grande e particularmente no estado do Rio Grande do Sul. Os temas abordados durante os três dias de seminário são essenciais para a capacitação de bons profissionais no setor, que através da participação no evento, adquirem qualificação. A indústria de elevadores tem necessidade de reciclar o seu próprio pessoal, seus funcionários e ter um contato maior com a universidade, com o meio acadêmico e com a comunidade. Então o seminário é uma oportunidade de fazer esse contato, de criar essas pontes. Participantes do evento acreditam que a participação no seminário é essencial para o aprimoramento da mão de obra no mercado de trabalho do setor industrial de elevadores. Como é um trabalho muito específico, não tem profissionais na área, não tem cursos na área que desenvolvam, Então o seminário ajuda a explanar isso aí e as empresas conseguem captar profissionais e estudantes para facilitar o trabalho delas e aprimorar a mão de obra. A 11ª Jornada de Nutrição foi realizada entre os dias 5 e 6 de novembro na Fevale. O evento debateu os avanços e controvérsias em nutrição e foi voltado a profissionais e acadêmicos da área de alimentação. Juliana é nutricionista e mesmo depois de formada resolveu aprimorar ainda mais os conhecimentos profissionais. Eu gosto muito de vinho, aprecio a bebida e resolvi aprender mais. Achei que essa era uma oportunidade que a Fevale estava proporcionando nessa jornada da nutrição. Foram dois dias de palestras, cursos e sessões de mesa redonda abordando diversos temas da área. Ministrado pelo sommelier, Rodolfo Meyer, um dos cursos abordou desde os aspectos técnicos do vinho até a melhor maneira de degustar a bebida. A gente dá uma noção de terroir, que é importante identificar o local do vinho, entende um pouco de método de cocção e entende a interpretar o sabor do vinho e buscar onde que eu tenho prazer e desprazer na união com vinho e alimentos. O minicurso de harmonização de vinhos faz parte da 11ª jornada de nutrição promovida pela Universidade Fevale. As atividades buscam a mistura da teoria com a prática e são abertas para alunos e profissionais da área. O evento apresentou novos formatos para temas atuais, como a exclusão do glúten, do leite, sobre suplementos e rotulagem dos alimentos. Como ministrantes, foram chamados profissionais renomados nacionalmente. A coordenadora do seminário e professora do curso de nutrição da Fevale, Simone Bernardes, ressalta a discussão do novo guia alimentar. O novo guia alimentar que foi lançado agora dia 30 de outubro de 2014 pelo Ministério da Saúde, o que ele traz de novo em relação a como o nutricionista pode estar orientando a população em geral. A 11ª jornada de nutrição é um projeto de extensão dos cursos de gastronomia e nutrição da Fevale. É uma maneira de fazer com que profissionais e estudantes formem sua própria opinião a respeito dos assuntos abordados. Abrimos um espaço para discussão de diferentes temas e esse ano a nossa jornada está trazendo a discussão sobre avanços e controvérsias na área da nutrição. E quem participou garante que valeu a pena. Participo de todas as jornadas da nutrição desde que iniciei aqui na Fevale. O Fevale no ar fica por aqui. Participe da nossa programação, mande dicas e sugestões para tvfevale.br E curta a nossa fanpage no Facebook. Além de ficar informado, você ainda pode participar de diversas promoções. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho